Opa, quer aprender a interpretar e resolver questões de raciocínio lógico da banca FCC de uma forma rápida e simples para o concurso da PM Amapá? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa videoaula de hoje, vamos lá, você vai aprender o seguinte, você vai aprender a tríade do método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver questões de raciocínio lógico da banca FCC na prática e você vai aprender também a interpretar problemas sobre diagramas lógicos, interpretação de gráficos e divisão proporcional. Temas muito recorrentes que sempre estão aí nas provas da FCC e com certeza vai cair aí no concurso da PM Amapá. Então família, você já sabe, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá, vamos dar início à nossa aulinha. Simbora! Está aí, aplicando e aprendendo com o método MPP na prática. Então você vai aprender aí o método MPP na prática. Então vamos lá família, sem lero lero, começando aqui a brincadeira. Olha aí a primeira questãozinha, FCC Sabesp 2019. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. E para interpretar a questão, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50. E qual é o mantra MPP para o método do I-50? Sublinhar para interpretar. Marcão, por que tem esse nome método do I-50? Vamos lá, se você interpretar a questão de forma correta, você já tem aí a metade do exercício. Por isso que nós chamamos de método do I-50. Beleza? Então primeira coisa, sublinhar para interpretar. Método do I-50 neles. Albertina dividiu certa quantia entre seus três netos. Um de 11, outro de 12 e outro de 14. De maneira que cada neto recebeu um valor diretamente proporcional à própria idade. Se o neto mais novo recebeu R$33, os dois netos mais velhos receberam um total de... Vamos lá, sublinhar para interpretar. Primeiro a gente interpreta, depois a gente resolve. Então interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de divisão proporcional. Olha aqui, olha aqui a palavra. Albertina dividiu essa quantia em partes o quê? Diretamente proporcional à idade de cada um. Ou seja, interpretando a questão, eu já sei que é um probleminha sobre divisão proporcional. Legal, meio caminho andado, divisão proporcional. Agora eu vou resolver. E para resolver, já entra em cena a segunda técnica. Com a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R, você aprende a resolver. Qual é o bisu para resolver questões de divisão proporcional? Anota aí na sua casa. Vai dividir, coloca o K. Vai dividir, coloca o K. Olha como fica fácil. Se liga na parada. Vamos lá. São três netos. Vou chamar de A, B e C. Ele vai dividir uma certa quantia em partes proporcionais à idade de cada um deles. Então o primeiro que eu chamei de A, ele tem 11 anos. Não é proporcional à idade? Então A vai ser igual a 11K. É só isso. Vai dividir, coloca o K. Você vai pegar cada parte e vai multiplicar por K. Ah, Marcão, por quê, cara? Porque Deus quis, cara. E ele quer o seu bem. Para com isso. Aqui, né, você está em busca da solução. Os porquês, pô, é lá com a tia Teteca. Aqui eu vou te ensinar a passar na prova. Eu sei que você não gosta de matemática e você quer passar na prova. Então, cara, apenas siga o método. Beleza? Vai dividir, coloca o K. Vai dividir. Deixa eu ver aqui. Acho que tocou aqui o celular. Vai dividir, coloca o K. Beleza? Então, vamos lá. O segundo tem 12 anos. O inimigo tentando agir aqui na nossa aula. O segundo tem 12 anos. Então, o segundo vai ficar com 12K. E o terceiro, que eu chamei de C, tem 14 anos. Então, o terceiro vai ficar com 14K. Só que você tem que tomar cuidado. Ele está falando aqui que o neto mais velho... Perdão, que o neto mais novo... Mais velho não, mais novo. Recebeu 33 reais. Quem é o mais novo? O mais novo, com certeza, é o A. Então, o que você vai fazer? Você vai igualar. Você vai pegar 11K. 11K. E vai igualar a 33. Então, K vai ser igual a 33 dividido por 11. K vai ser igual a 3. Essa é a resposta? Não. Esse é o valor do K. Só que se eu tenho K, eu tenho tudo. Voltando aqui na questão, ele quer saber o valor dos dois netos mais velhos. Quanto esses caras receberam. Ou seja, o B e o C. Então, somando aqui, 12K mais 14K vai dar 26K. Ou seja, 26 vezes 3 vai dar quanto? 78. Então, sem trocar muita ideia, marco o V da vitória. Gabarito, letra Bravo, letra B de bola. Legal? Olha como ficou fácil com o método MPP. Então, família, apenas siga o método. Vamos lá. Passamos para a segunda questão. Olha aí. Só o filé, FCC 2021, TJ Santa Catarina. Foi perguntado a 200 crianças, sobrinha A, para interpretar, de uma escola infantil, qual é o seu sabor favorito de sorvete? Os resultados encontram-se no gráfico de setores abaixo. Aí todo mundo está vendo aí o gráfico. É correto afirmar que... Aí vamos lá. Vamos analisar aqui a letra A. A letra A está falando o seguinte. Menos de 100 crianças preferem chocolate ou morango? Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Já sabemos que é um probleminha de interpretação de gráficos. E com certeza vai rolar aqui um cálculo com porcentagem. Ele falou aqui, chocolate ou morango? Chocolate, 40. Morango, 18. Então, se eu somar aqui, vai dar 58%. Pô, 58% é mais que a metade. Ou seja, ele entrevistou 200 crianças. Ó. A metade é 100. Como aqui é 58%, então vai ser mais que a metade. Ou seja, vai ser mais que 100. Então, a letra A, ela está fora. Nem precisou fazer a continha. Porque deu 58%. Aí, vamos lá. Analisando a letra B. A letra B. Mais de 20 crianças preferem creme? Ó, creme é esse daqui, ó. Creme, 13%. Então, eu vou pegar aqui 13%. De quanto? De 200. Aí, eu tenho que fazer a continha. Como é que eu faço essa continha aqui sem sofrimento? Método MPP. Corta dois zeros e multiplica. Corta dois zeros e multiplica. Aí, você vai multiplicar aqui o que sobrou. 13 vezes 2 vai dar quanto? 26. Olha que lindo. 26 crianças preferem creme. É mais do que 20? Sim. Cara, marca o V da vitória e vai ser feliz. Esse é o método MPP. É o método que vai te aprovar. Eu sei, eu sei. Pode falar para o tio Marcão. Lágrimas estão rolando, né? Eu sei que são anos de sofrimento e você não acredita. Agora, de boa, presta atenção. Para você, que está se preparando aí para a PM Amapá. Para você, eu quero falar com você. Que não quer mais sofrer com isso, se liga na parada. Você precisa ter acesso ao método que vai fazer você interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico para a PM Amapá. É isso que você precisa. Você precisa de um método poderoso que vai fazer você resolver as questões da FCC no concurso da PM Amapá. E para mostrar para você que o método funciona, que o método MPP funciona, que é o método que você precisa, eu separei aqui para vocês o resultado obtido por um aluno nosso. Legal? Por uma aluna nossa, né? Perdão. A nossa aluna Rogéria. Olha que depoimento maneiro, né? Aquele momento motivacional. Para você ver que é possível aprender e passar no concurso. Sempre desejei esse momento, onde deixaria o meu relato sobre minha aprovação. Mas hoje, não só falarei da minha aprovação, como também a aprovação do meu marido. Juntos, assistíamos as aulas do tio Marcão e do tio Renato. E sim, é assim que hoje chamamos carinhosamente. Matemática sempre nos impedia de ingressar no serviço público. Mas isso mudou, desde que conhecemos o método MPP. Esse depoimento te representa, pega a visão. Meu marido, por exemplo, errou apenas duas questões da prova de matemática. E essa semana saiu o resultado. E nós dois fomos aprovados no mesmo concurso em Goiás. Se você, nesse momento, está assistindo uma aula e vendo esse relato, acredite. Você irá passar também. É só questão de tempo. Muito obrigada, método MPP. Rogéria Teixeira. Então, família, está aí. O relato, o depoimento, já fala por si. Então, é possível, sim, aprender e passar no concurso. Então, se você está se preparando para a PreM Amapá e quer ter essa transformação, quer realmente ser aprovado, você precisa disso aqui. Você precisa adquirir agora mesmo o nosso curso específico. E esse curso, além de toda a teoria de raciocínio lógico e matemática, ele está com dois bônus e ele é focado no edital e na banca FCC. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Está aqui tudo detalhado para você. Nós oferecemos o seguinte. Um módulo de matemática básica. Está legal? Porque cai matemática no seu concurso. Um módulo completo de raciocínio lógico para a PM Amapá. Você vai levar também um suporte ao aluno Tira Dúvidas, da aula e de questões. Ou seja, abaixo de cada aula já vai ter um campo ali para você enviar suas dúvidas, você não está sozinho. E os dois bônus. O bônus 1 é um e-book com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, você vai levar mais seis meses de acesso, totalizando um ano de acesso ilimitado. Você pode visualizar aí as aulas quantas vezes aí você quiser. Legal? E você deve estar aí se perguntando, Marcão, se eu somar isso tudo aí vai dar mó dinheirão. Com certeza. Se somássemos todos esses valores de tudo que nós oferecemos no curso, esse curso sairia por R$898. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas R$12,24 e R$31 ou R$235 a vista. Beleza? O edital está aí. Quanto mais tempo você demorar, vai ser pior. Aqui não tem milagre. Aqui existe trabalho. Não existe milagre. Aqui existe trabalho. Ah, Marcão, faltando duas semanas para a prova, eu vou dar um gás e vou comprar esse curso. Cara, não compra. Não compra porque você não vai passar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, disso tudo aí que nós oferecemos, eu vou mostrar aqui para você o curso por dentro. Nossa aula não acabou, mas para você que está interessado, eu vou mostrar aqui o curso por dentro para você. está aqui o nosso curso da PM Amapá. Você vai ter um login, você vai entrar lá na área do aluno e vai estar lá o seu curso. Aí você vai clicar aqui, vídeo aulas e vai aparecer aqui, já tudo organizadinho, tudo organizado aqui para você. primeiro você vai ter um módulo de matemática básica. Aí você vai clicar, está aqui as aulas. Esse aqui é um assunto que cai, que gosta de cair na FCC. Alguns assuntos aqui de matemática básica. Então, esse módulo aqui, ele é muito importante. Você não pode negligenciar. Então, está aqui o módulo de matemática básica. Está aqui o módulo de raciocínio lógico. Aí realmente é todo aquele conteúdo lá no nosso edital. Vai estar aqui as aulas. Ah, Marcão, como é que assiste a aula? É só você clicar. Você vai clicar aqui. O material já está do lado. Aí vai aparecer a aula. Você vai baixar o material. Está ali do lado, o material. Deixa eu até sair daqui para você ver. Já está tudo ali. O material da aula. Você vai assistir a aula. Aí vamos supor que você teve ali uma dúvida. Você teve uma dúvida no exercício. Aí aqui, abaixo da aula, tem o suporte tirar dúvidas. Aí está ali o assunto. Você vai colocar associações lógicas. Você vai escrever ali. Mensagem. Aí você vai escrever ali a dúvida que você tem na questão. E caso você queira anexar algum PDF, algum documento, é só você anexar ali em arquivos. É isso. Clicou em enviar. Um abraço. Aí temos até 72 horas para te responder. Mas geralmente nós respondemos aí no mesmo dia. Beleza? Legal? Então essa é a estrutura do nosso curso. Que vai ter aprovado. Aqui é o material de apoio, né? Que é a apostila. E está tudo aqui, ó. Conforme eu falei para vocês, está tudo ali bonitinho. Para você detonar na prova da PM Amapá. Agora é com você. Beleza? Legal? Já dei o papo. Agora é com você. E vamos lá. Voltamos com a nossa aula. Olha aí. Mais uma questãozinha na tela da FCC. Tá legal? Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Considere as afirmações. Todo amapaense é brasileiro. Todo brasileiro é sul-americano. Então é correto afirmar. Então, família, ficou muito claro que é um probleminha sobre diagramas lógicos. Sublinhar para interpretar. Ó. Apareceu aqui o todo. Então, essas afirmações eu posso representá-las através, né? do diagrama lógico, né? Através da ideia, né? Resumindo, de conjuntos. Então, eu posso transformar essas duas afirmações em um diagrama, né? Em um conjunto. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Olha o que ele está falando. Todo amapaense é brasileiro e todo brasileiro é sul-americano. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. Brasileiro. Opa. Fiz besteira. Vamos lá. Deixa eu voltar. Todo amapaense... É o quê? Brasileiro. E todo brasileiro... Olha o diagrama. É sul-americano. Então, seria mais ou menos isso daqui. Baseado nesse desenho, eu vou analisar e vou responder aqui. Então, vamos lá. Letra A. Eu posso concluir isso daqui? Eu posso garantir para você que todo brasileiro é amapaense? Não. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Ele é brasileiro, mas não é amapaense. Então, a letra A está fora. Eu não posso garantir isso para você. Todo sul-americano é brasileiro? Não. Eu também não posso garantir isso para você. Esse cara aqui é sul-americano e não é brasileiro. Letra C. Existe amapaense que não é brasileiro? Pô, isso daqui é um absurdo. Todo amapaense é brasileiro. Se é amapaense, com certeza é brasileiro. Então, isso aqui é uma mentira. Isso é falso. Letra D. Existe brasileiro que não é sul-americano? Isso também é falso. Por quê? Todo brasileiro é sul-americano. Com certeza, o nosso gabarito é a letra E. Vamos analisar. É possível que exista um sul-americano que não seja amapaense? Sim. Esse cara aqui, ó. Ele é sul-americano e não é amapaense. Então, existe. É possível que exista? Sim. Então, gabarito letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão. Não acredito que a nossa aula acabou. É isso aí. Não vá embora. Por quê? Se liga. Quer ter acesso ao resumo dessa aula? Com todas as minhas anotações? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Quer ter acesso ao resumo da aula? Com todas as minhas anotações? Sim ou não? Se você quer ter acesso, entre agora mesmo para o grupo VIP da PM. Amapá. Porque daqui a pouco, nós vamos disponibilizar esse resumo com todas as minhas anotações. Tá legal? Para você. Beleza? Agora, se você realmente está se preparando e quer dar o próximo passo, cara, não perca tempo. Tá legal? Adquira agora mesmo o seu curso, tá? O nosso curso específico para a PM Amapá. Não deixe passar o tempo, porque matemática, cara, é traiçoeira. Não adianta. Se você deixar para estudar em cima da hora, não vai rolar. Beleza? Estou sendo sincero aqui com vocês. Legal? Está tudo aí. Agora é com vocês. Beleza? Lembre-se. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Beleza? O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O Júnior colocou aí, né, no chat, o link do curso, tá? E o número do WhatsApp dele. Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato. Está tudo aí no chat, tá? Se você está assistindo aqui o vídeo depois, não sabe entrar no chat, colocamos também aqui na descrição do vídeo, tá? Ou no chat, ou na descrição do vídeo. Está com dúvida? Adiciona ele e entra em contato, que ele vai com o maior carinho tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Recado dado. Agora vou descansar um pouquinho. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.